Meu nome é Angélica, moro em São Paulo, Brasil. E meu sonho verde é que consiga cada dia mais espalhar a ideia de que nós somos uma coisa só, planeta, que um depende do outro para sobreviver e conseguir realmente passar isso cada vez mais, essa experiência mesmo de troca entre a gente, a Terra, a Terra e a gente.